Essa é a região mais cara do Rio de Janeiro Na verdade, ela é a região mais cara do Brasil Eu tô falando dos dois bairros mais famosos De novelas brasileiras E do que um estrangeiro imagina no momento Que ele escuta a palavra Brasil Ipanema e Leblon E a gente decidiu pra esse último vídeo da temporada no Rio Vlogar nesses dois lugares Mas infelizmente, um dia com o tempo horrível Ali é uma das maiores atrações do Rio de Janeiro Que é o Morro dos Dois Irmãos Não dá nem pra ver, né Cinco minutos atrás dava pra ver ele Agora ele sumiu de vez mesmo A gente, ah, o tempo vai melhorar Não, ele tá só piorando mesmo Só que ele tá estável, pelo menos em relação a chuva Tá chovendo, mas tá pouco Mas a neblina só pegou tudo isso Nesse dia maravilhoso do Rio de Janeiro A gente vai tentar mostrar esses bairros aqui E comer as últimas coisas que a gente quer comer Pra dar check na nossa lista A gente foi andando pra encontrar um lugar pra comer Bem atrás da praia do arpoador E uma coisa bem interessante É ver a quantidade de prédios de alto padrão Parece muito caro Aqui é bem um arpoador mesmo Entre Ipanema e Copacabana A gente viu também um outro prédio gigantesco Que tá construindo ali 4 suítes 5 metros quadrados e blá 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 E aqui o metro quadrado Ele real é muito caro, passa de 20 mil Eu acho que o de São Paulo, Vila Nova A última vez que a gente veio lá O que a gente viu lá no vídeo foi 18 mil Que é muito mais caro que o bairro mais caro de São Paulo, por exemplo Que é engraçado, que é uma coisa também que a gente queria entender São Paulo é muito caro, né? Ele é mais caro porque as pessoas ficam morando perto do serviço E é a região mais empresarial do Brasil inteiro Aqui não tem isso aparentemente Não tem empresas aqui E as pessoas elas vêm pra cá Realmente por causa do local Por causa da beleza natural e tudo mais Então é uma vibe diferente do porquê que ele é caro Faz sentido? Faz sentido, né? Mano, a gente achou um lugar aqui Que é comida israelense de boa E aí a gente só foi conquistado por eles Só a gente veio do outro lado da rua Mas aí eles venceram Tocando o Alicia Keys E a comida parece muito boa Então... Sim O Balcão tem a proposta de trazer comida de rua do Oriente Médio pro Rio de Janeiro E eu espero que ir pra São Paulo um dia Porque ele foi uma das maiores surpresas do Rio A gente não pesquisou esse lugar Ele tava só lá, chamando a nossa atenção Eu pedi um... Sanduíche de frango com quiabo E é um picles de quiabo E eu amo quiabo, na verdade, né? Tem bastante terninha, do jeito que eu gosto O frango tá super... Toculante E eu pedi um kebab Que também tava bem bom No combo também veio batatas A gente pediu uma de cada Uma que era batata em conserva e outra que era batata frita mesmo Com limão siciliano em cima As duas estavam muito boas E além das comidas, a gente pediu uma soda de limão siciliano e de romão Sério, mano 10, 10 É por isso que é sempre muito bom Você só não marcar tudo que você quer fazer certinho Assim, a gente... Esse a gente só esbarrou mesmo nele Foi uma das melhores coisas Primeiro, a gente comeu por menos de 100 reais Eu e ela Duas pessoas deu 87 reais mais ou menos Porque isso em Ipanema é muito, muito bom Ipanema e Copacabana Isso é muito, muito bom E a gente tá cheio pra cacete E foi muito gostoso Comida muito boa mesmo O pessoal ainda é super atencioso também Hum hum Comida boa, música boa E atendimento ótimo Quando você precisa fazer conteúdo mesmo quando tá chovendo, sabe? É, é verdade quando tá gravando ainda aí E morro dos dois irmãos Pelo menos parou de chover, né? Aham É uma coisa boa Eu pisei na aposta Ai que bom Parou de chover, pelo menos Faça as suas apostas Quanto que você acha que custam fazendo na frente da praia da Ipanema? Uma noite deve estar custando no mínimo uns 3.500, 4.000 É, acho que estaria 3.000 2.800, 3.000 Vamos ver quem ganhou Quem ganhar vai ganhar o que? Quem ganhar ganha um sorvete Bem, tá mais ou menos 2.400 Eu venci Tá me devendo sorvete E eu acho que eu já sei exatamente aonde eu quero ir Mas a gente agora, a gente vai tentar sair dessa parte aqui da praia mesmo A gente vai entrar mais pro meio Que pelo jeito tem uma feirinha hippie Num dos parquezinhos lá E aí também a gente quer ver mais como que é o bairro Na parte interna mesmo dele Mas acredito que seja só isso mesmo Só residencial E por todo lado A mesma coisa que a gente vê em Copacabana Tem muito, muito lugar que funciona Sim, acho que tem até mais, né? Na real, né? E você vê que é muito isso É sempre um lugar que foi demolido, né? Não era um lugar que não tinha nada, né? Não tem como você colocar alguma coisa aqui sem demolir E acho que pelo jeito estão demolindo bastante A gente gravou um pouquinho, a gente vai mostrar mais Mas acho que lá no Leblon A gente tá mostrando mais isso, hein? Do que aqui Mas pelo jeito é uma feirinha que tem sempre aqui Eles chamam de feira hippie Deve ser uma feira artesanal Tem uma coisa que São Paulo faz bem É feirinha artesanal, né? A gente tem muitas feiras lá gigantescas, né? Mas pra ter noção, né? Do quão visualiza o tal tempo Acho que tá mais cheio aqui Do que na praia Nossa, é verdade Não que esteja cheio Mas tá mais cheio Mais um prédio sendo levantado E claramente um foi derrubado pra ele levantar, né? Two suits e panela Olha o tamanho dele É real, né? Porque eles são baixos, sabe? E eu acho que o preço influencia muito nisso Porque você tem poucas unidades A própria construtora, ela não consegue fazer muito alto, né? Por conta de legislação O metro quadrado do terreno em si já é caro E aí pra você lucrar em cima disso Tem que ser muito alto Pode, né? Só vai ficando caro É Ipanema, lembra? Muito caro, gente Muito Só que plano Porque tem muita essa mistura De uma rua muito residencial E do nada Tem muitos restaurantes E restaurantes caros E aí do nada Volta pra rua residencial Eu acho que aqui agora Onde a gente tá É uma rua mais Com restaurante mesmo Mais de comércio, né? E agora tá na hora De reivindicar o meu prêmio Pelo valor do Hotel Fasana Nós fomos numa gelateria Chamada Vero O legal de lá São os diferentes sabores de sorvete Tipo o de Sunomono Que é um pepino japonês Mas a gente não pediu nada de exótico assim não A gente pediu um fior de lá de fragola Nossa, que gostoso A gente pegou também um de goiaba Que ele não é a base de leite, né? No caso É um sorvete de goiaba, né? Pelo que eu entendi também não tem açúcar E é muito bom Tava até agora sem chover E a gente tava comendo Ai... A gente saiu Colocou o pé pra fora Começa a chover Esse é o fim de Ipanema E começo do Leblon O bairro que de fato É o mais caro do Brasil E esse jardim Que divide os dois bairros Se chama Jardim de Alá E eu nem tinha visto essa treta Nem tinha visto que rolava Mas pelo jeito É meio que uma coisa que aconteceu Talvez Não sei Cariocas me respondam Se tiver errado Que tipo Sei lá que aconteceu no Parque Augusta De que Acho que eles iam transformar esse troço aqui Em alguma outra coisa E aí pelo jeito O Ministério Público Brigou pra manter o parque aqui Talvez seja isso Não sei É triste ter vindo pra cá nesse tempo A gente chegou a passar no Leblon Com o tempo um pouco melhor No primeiro vídeo que fizemos aqui do Rio E ele na verdade parece bastante Com o próprio bairro de Ipanema mesmo São bairros com prédios caros Um espaço muito pequeno Que atraem pessoas pela história e beleza O que gera mais infraestrutura E entretenimento pro local E eu espero voltar num dia ensolarado Pra explorar tudo o que ele tem a oferecer Mas por hoje a única coisa que a gente conseguiu Foi terminar dentro de um dos vários shoppings do Leblon Rio, até a próxima E eu espero que da próxima vez um pouco mais ensolarado